Bola rolando no segundo tempo Deu saída de bola o time de amarelo Luiz bota João, entra na cara do gol E o goleiro defende Teve uma troca no goleiro, o Lianderson vai para o gol No campo de defesa, esse da Vila ali Tem o gêmeo de número 1 mais atrás Dembélé aperta, toca para o goleiro Toca para o goleiro Já tentando o gêmeo número 2 no ataque Recupera Lianderson Lianderson, toca para Luiz Lá vai Dembélé, tá no mano a mano Vai encarar, Luiz recebe Pega Lianderson defendendo, olha a sobra E o goleiro Pega a bola e vai despachar Para a metade do campo Trabalhando o campo de defesa Com o gêmeo da família de número 1 O gêmeo da família, já perdeu a bola Dembélé, balançou Bola No final é gol para o time de amarelo É gol De João Carlos Dembélé, camiseta número 10 Ele aproveita uma entregada de paçoca Da defesa do time de vermelho Abre 3 Corre, Gino 1, 2, 3, 4, 5 a 0 Da nova saída de bola o time de vermelho Tenta Jurandir Lá vai Dembélé, botou na frente João Aérito, tá só Tá marcado irregularidade Tá marcado uma irregularidade Ouvindo toque do time de amarelo A falta O time de vermelho O gêmeo de número 2 Filho da Fabiola Vai chutar daí Exo tenta botar na boca do gol A saga cortar Vai tentar armar contra-ataque Macaxeira Despaixa para a metade do gramado Lá vai João Aérito O gol está adiantado Pedra lá para cima Chega o gêmeo número 2 Recuperou João Aérito Lá vai Luiz Vai fazer o sexto Limpou Pega ali Ação e defende E vai amar contra-ataque Na metade do gramado Recebe o time de vermelho Toca A marcação de 2 Escapa pela ponta esquerda Saiu não 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 Tem que sair todinha Vai sair jogando Agora sim Tá valendo No campo de defesa O gole vai despachar Para o gêmeo de número 1 Filho da família Trabalha no campo de defesa Vai tentar encarar A marcação do Luiz Bota para o ataque Esse cabra disse Que ia fazer 3 gols hoje Ele disse Que ia fazer 3 gols hoje Já tá 5 a 0 Vai combater o Thiago Thiago vai lançar Para o campo de ataque Demora demais Recebe Luiz Luiz escapa Dá um seco Em cima do zagueiro Escapa da marcação de 2 Ultrapassa a metade do gramado Tem 3 contra 2 Dembélé Recebe Thiago tá do lado Tem gente na área Vai bater Tá 5 a 0 Recebeu Thiago Linha de fundo Vai cruzar Olha o gol Olha o gol A zaga corta com o exo da vila Dominando o campo Toca a bola Olha o exo Toca a bola Os exos Não estão preparados Para esse tipo de jogo Olha a bola na área Vai dar de calcanhar João Huerto Dembélé Faz a jogada Corta a luz E o gêmeo de número 1 Tenta cortar Domina Dembélé Recupera Faz o giro Vai tentar O chute Pela linha de fundo Quase que ele faz um golaço Tiro de meta Para Para Dembélé Omero Para Liedson Que melhorou E o time não tá pegando mais muito gol E já trabalha no campo de defesa Com o time de vermelho Recupera a luz Para o time de amarelo Gira pra cima Outra passa a metade do gramado Vai em velocidade Vai humilhar Toca para Dembélé Recebe na meia Escapa na primeira marcação Domina Escapa na segunda Divide com o Enzo Escapa na terceira marcação Do gêmeo de número 1 Recebe Debaixo das pernas João Huerto domina Tentando o sexto gol Limpo Clariou Recebe Jurandir Jurandir para João Huerto Camisa número 9 Botou Para Luiz Para Leanderson E o goleiro defende E já manda para o ataque Chega na cobertura O Thiago Thiago tem o goleiro do lado Perfere sair jogando Vai armando o contra-ataque Dominando na metade do gramado João Huerto Atirei da partida com dois gols Se livra da primeira marcação Se livra da segunda Trabalhando o campo de defesa Pisa na bola Faz o giro Domina Lá vai João Carlos Dembélé Ele vai passar a metade do gramado Se livra da primeira marcação Domina Bota na direita Jurandir Tava de primeira Recebeu Agora ele pega Ele tentou o chute direto E ele só tenta o pega E vai armar o contra-ataque Domina Enzo da vida Os Enzo não estão preparados Para esse tipo de discussão Os Enzo não estão preparados Para esse tipo de discussão Ele só vê a falta Cometido pelo Luiz Falta nele Para o time de vermelho Enzo cobra Toca para o gêmeo De número 1 É o filho da família Ajuda com o outro Trabalha no campo de defesa Recua para Leanderson Leanderson domina No campo de defesa Passa para o campo de ataque Para a metade do gramado Domina Vai tentar diminuir o gêmeo De número 2 Limpa 1 Chega o Thiago E já sai da primeira marcação Vai armando o contra-ataque Está sozinho Vai mais mais Vai mais garotinho Ele passa a metade do gramado Vai encarando a marcação Tem Dembélé Tem marcação de 1 É 5 contra 1 Olha o gol Cruzamento Meu Deus do céu Jurandir Ela terá para a linha E o Leanderson cobrar E o Leanderson vai cobrar O tiro de meta Era para ser o lateral Vai despachar para a metade do gramado Lança para o ataque A bola não bate Vai gêmeo Vai gêmeo Tiro de meta para o goleiro O gêmeo de número 2 E o goleiro despachar para a metade do gramado Tentando o sexto gol Sai Dembélé Vai tapassando Vai fazendo fila Limpou Clareou Ajeitou Tem o Jurandir Faz o teu Jurandir Ele chuta duas vezes Agora bate Chuta para fora Esse Jurandir aí É uma piada É um canela de pau Pé de rato O famoso E o Leanderson vai trabalhar a bola Despachar para o campo de ataque Leanderson tenta cortar O goleiro defender Arma o contra-ataque Domina João Welton E João Welton Se ter escapado da vacação Leva vantagem O time de vermelho Tentando diminuir Tiago faz o corte Vai armar o contra-ataque Abre o compasso Olha aí Olha aí como é que ele domina a bola Olha como ele domina a bola O time que fizer a final Com esse time de amarelo Vai dar aula Lateral para o time de vermelho Cobrado Domina ali a ação do gol Vai trabalhar já no campo de defesa Com o jogador de vermelho Dembélé recupera O jogo está um passeio Trabalha a bola Limpa um Vai limpar dois Enzo chega Chega a marcação E bate no de vermelho Por último lateral para João Carlos Dembélé Cobrado entrou o 15 O 15 entrou No lugar de quem? O 15 O esquerda João Welton O jurandir está tudo Para fazer o dele Bolação Bola no final gol De jurandir na 7 Jurandir camisa número 7 Comemora Ele oferece para a mãe dele Dá um beijo para a mãe dele E bateu no fundo do babante Estava dando canelada na bola E vai para o fundo do babante Está 6 a 0 Trabalha o time de vermelho João Welton já recupera Já vai logo tentando o sétimo gol E isso está no gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Bolação Acabou Acabou Bola No final João Welton na 9 Hat-trick Vai pedir música daqui a pouco Acabou O professor Ricardinho Termina a partida Deixa eu pegar aqui A palavra aqui de alguns jogadores Estão trocando camisas Estão trocando uniformes O time de amarelo está na final O time de amarelo está na final Daqui a pouco tem o time do Dene Tem o time do Dene Maurinho e Mau Mau Time do Macaxeira Deixa eu pegar rapidamente O professor Ricardinho Faça o relatório breve Desse primeiro jogo Primeiro jogo Muito pegado Foi 6 a 0? 6 a 0 Gostei da atuação do Vitória Foi o gol Se posicionou bem na frente Perdei algumas oportunidades Mas é normal Mas fez o gol Deu umas caneladinhas Mas fez o gol Gostei da atuação aqui Do meu zagueiro aqui também Filma ele aqui É o Enzo? É o Enzo É o Enzo Neto da Vila Ele cortou o cabelo Ele fez limpeza de pele Ele está mais novo Está bom Está não Guarda mais coisas Não tem nada Vira aí A tua costa de cabelo Rapaz A costa de cabelo De craque E o narrador também Fez serviço Meu dedo Fiz a glicemia Deu 78 A pressão Deu 11 por 8 Tudo certo Tudo normal Tudo normal O trabalho da prefeitura Agradecer E é isso aí E qual Isso Termine aí Serviço de convivência Em Marçalã Alô Ipachil Ipacincha Cadê A professora Elas já foram já Mas a gente vai organizar O final aqui agora Ricardinho Qual é o nome do torneio? O nome do torneio É o torneio De serviço de convivência Certo Certo Obrigado Professor Ricardinho Vamos para a outra semifinal Daqui a pouco Tem Gabigol Daqui a pouco Tem Gabigol Do Cabral Vamos para o segundo jogo Gabigol Já está se arrumando ali De prin A A D B